A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FASE E PASILD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL O BRASIL A CIDADE NO BRASIL I 1 прос 금 As a CIDADE NO BRASIL Nunca. Porque um dia vai faltar açúcar e você vai falar, mamãe, tem um açúcar para não emprestar? E ali começa a relação de dependente. Isso não é problema para vocês. Então, deixar pai. A outra coisa é deixar passado. Não apenas os pais, mas o passado. Quando a gente vem para o casamento, a gente traz lembranças do passado. E quando eu falo passado, antes desse relacionamento, houve outros relacionamentos na vida de vocês. O problema é que quando a gente traz o passado para o casamento, nós começamos a fazer comparação. E acredite no que eu vou falar. Todas as vezes que a gente começa a comparar, é como se a gente estivesse olhando na cerca e olhasse para a grama do vizinho. A grama do vizinho vai sempre parecer mais verde do que a sua grama. Só que a grama é mais verde onde ela é molhada, onde ela é cuidada. Então, nunca busque no passado maneiras de comparar. Os relacionamentos do passado ficaram para trás. Vocês agora estão em uma nova vida. Vocês vivem um com o outro. A terceira coisa que vocês têm que deixar são problemas. Problemas, pessoal. Vocês vão descobrir que no casamento, por si só, já tem problemas que vocês vão enfrentar no dia a dia. Há problemas que vocês precisam deixar. Eu vou dizer apenas alguns deles. Um dos problemas que você tem de deixar para trás é o problema de você ter sentimento de rancor. Por exemplo, quando uma pessoa tem ressentimento, sabe qual é o problema? É que o ressentimento leva você a reagir com o cônjuge, como se o cônjuge fosse a outra pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. Então, se houver alguém que vocês precisam perdoar, vocês precisam perdoar e colocar para trás para que essa relação de rancor, de ressentimento, não venha influenciar a relação de vocês. Uma outra coisa que vem atrapalhar também, um problema que vem atrapalhar, é o problema de sentimento de culpa. Quando a gente se sente culpado, a gente fica numa situação em que a gente não consegue se satisfazer com nada. Quando nós nos sentimos culpados, nós criamos uma barreira emocional e a culpa é a maior inimiga da intimidade. Então, existe só uma maneira de se livrar da culpa. é você confessar para Deus alguma coisa. Isso está trazendo peso no seu coração. E confessar para alguém. Por quê? A Bíblia fala que quando você confessa para Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa para alguém, você se abre com alguém, você é curado daquilo. Você é tão sã quanto os seus segredos. Se você tem muitos segredos, você não é uma pessoa sã. Você é uma pessoa doente. Então, a última coisa que você precisa testar é pesar. Então, paz, problemas e pesar. Por que pesar? Porque todos passamos por perdas na vida. Mas o que acontece é que quando a gente passa por uma perda, a gente tende a focalizar na perda e não naquilo que sobrou. E quando uma pessoa passa por um pesar e ela continua naquela situação de pesar, o pesar passa a ser lamúria, passa a ser lamentação. Ou seja, nada que o meu cônjuge possa fazer vai me fazer feliz. Ah, naquela época eu era feliz. Ah, eu era tão feliz. Agora nunca mais a vida vai ser a mesma. Não. Quando a gente vive uma relação na dor, uma relação nova, essas coisas têm que ser largadas para trás. A vida é nova para você. Mas a Bíblia fala que não apenas você precisa deixar, mas você precisa unir. A Bíblia diz que deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Essa união é um compromisso. É um compromisso tão forte que é como se fosse uma cola que ao juntar duas partes, ela funde as duas partes em uma parte só. Imagina, por exemplo, que eu tivesse duas folhas de papel. Uma azul e uma vermelha. Não significa que uma é republicana, outra é democrata, ou qualquer outra comparação, mas é só título de ilustração. Podia ser qualquer outra cor. Mas se você pega duas folhas, uma azul e uma vermelha, e você passa cola nas duas e põe elas juntas, depois que a cola seca, se você tentar separar essas folhas, sabe o que acontece? Você vai causar dano. Eu nunca fiz um casamento para terminar em casa. Aliás, uma das coisas que a gente aprende, isso no ministério, eu vejo isso muito, é que quando uma pessoa vem de uma situação de divórcio, ela mostra aquele lado da folha que não passou cola. Aquele lado é o lado bonito, não tem nenhum ferimento, não tem nada. Mas depois com a convivência, as marcas, as cicatrizes começam a aparecer. Agora, como é que existe essa união? Essa união não acontece da noite para o dia. Não é alguma coisa que vocês vão beber aqui na festa, não é alguma coisa que vai acontecer aqui que vai magicamente forrar essa união. Essa união, ela é progressiva. Ela acontece com a bênção de Deus. É quando vocês começam a andar com Deus, porque foi Ele que planejou isso. Agora, o mais interessante é que a Bíblia diz, nós acabamos de ver, diz assim, o homem e a mulher estavam nuscos se ver com ela. Agora, estamos falando da intimidade física. A intimidade física vem no último lugar. O que acontece com a nossa cultura? Em nossa cultura hoje, as pessoas falam assim, você não compra um carro sem a experimentar, não é verdade? Existe até uma expressão lá, eu vou testar os pneus para ver se funciona. Isso é errado, de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala que essa é a última coisa. Não foi assim que Deus planejou. Deus planejou que houvesse a intimidade espiritual, a intimidade emocional, para só então ter a intimidade física. O que está acontecendo hoje aqui, é vocês terem a bênção de Deus para experimentar uma intimidade física, maravilhosa, indestrutível, que vai culminar em uma vida a dois, até que um dia a morte venha a separar vocês momentaneamente. É por isso que nós estamos aqui. Rogério, eu quero perguntar para você agora. Olhe bem nos seus olhos, nos meus óculos escuros. Eu quero perguntar para você, diante de Deus, e diante de todas as pessoas que estão aqui. é de sua livre e espontânea vontade que você recebe Milena para ser a sua esposa. Somente Milena. E você promete, diante de Deus, amá-lo na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza, nos momentos alegres e nos momentos difíceis, até no dia em que a morte venha a separar você. Sim. Milena, diante de Deus e diante de todas as pessoas que aqui estão, eu preciso perguntar a você. É de sua livre e espontânea vontade que você recebe Rogério para ser o seu único marido. E você promete, diante de Deus, amá-lo na riqueza e na pobreza, na saúde e na enfermidade, nos momentos bons e nos momentos ruins. Você promete isso? Sim. Muito bem. Como parte desta cerimônia maravilhosa, existem as alianças. Onde estão as alianças? O hotel. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tenho aqui em minhas mãos duas alianças. Alianças que representam votos que vocês fizeram. Eu gostaria de fazer uma oração dedicando essas alianças a Deus. Ó Deus, nesta hora nós consagramos estas alianças. Para que elas representem um amor eterno. Um amor que vem de ti. Que Rogério e Milena, ao olharem para estas alianças, possam lembrar do compromisso que tem um com o outro. Compromisso selado pelo amor. Em nome de Jesus. É algo irônico no casamento que a aliança menor é sua. Porque ela vai no poder da Milena. A aliança maior é sua, Milena. Eu vou pedir a você que coloque esta aliança no dedo anelar esquerdo da Milena. E ao colocar esta aliança, você estará em suas próprias palavras. Você estará fazendo uma declaração de amor para ela. Você quer improvisar ou quer que eu diga e você repita? Você pode improvisar, né? Não. Muito bem. Então vamos lá. Diga para a Milena. 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 Com esta aliança. Com esta aliança. Eu selo meu amor por você. Eu selo meu amor por você. Todas as vezes que você olhar para ela. Todas as vezes que você olhar para ela. Lembre-se que eu amo você. Lembre-se que eu amo você. Milena, esta aliança enorme pertence a você. E você vai colocá-la no dedo do Rogério. Você quer falar espontaneamente ou eu repito? Quero repetir. Ok. Muito bem. Rogério. Rogério. Deixa eu segurar o quebrança. Com esta aliança. Com esta aliança. Eu selo meu amor por você. Eu selo meu amor por você. Que todas as vezes que você olhar para ela. Que todas as vezes que você olhar para ela. Você lembre do meu amor por você. Você lembre do meu amor por você. Te amo. Quero convidar a todos que se ponem de pé. Nesta hora, senhor, colocamos Rogério e Milena diante do Teu Altão. Que o senhor sobre eles resplandeça o seu rosto e tenha misericórdia deles. Que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia e lhes dê a paz. abençoa o senhor esta aliança. Nós estamos aqui suplicando-lhes no nome de Jesus. Amém. Como ministro do evangelho e autorizado pelas leis da Califórnia, eu declaro vocês casados, marido e mulher. E se você nunca beijou a sua esposa, pode fazer. Deus abençoe. Deus abençoe. !. Luiz. Luiz. Moza! Boa. 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 Are you sure there's no need to complicate? Our time is short This is our fate I'm yours 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 Feel the space is good Wood and places To make it feel like home Where all I feel is alone It might be a quarrel of crisis Or just a stirring of my soul Either way, I wonder sometimes About the outcome Or just a stirring of my soul The song Garotos não resistem a seus mistérios Garotos nunca dizem, no Garotos como eu, sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher Forever young I wanna be forever young Do you really want to be forever 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 young Let's dance in style Let's dance for a while Heaven could wait We're only watching the skies Hoping for the best But expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not? Forever young I wanna be forever young Forever young Forever young Or don't for you I wanna be to be I wanna be to Now that you've already Get in your room Let's do it Can't take any signs Let's go Ei O que é isso? O que é isso? O que é isso?